Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga seis diferentes biomas e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses seis biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. O contexto morfo-climático do Pantanal, como transição de Cerrado, Chaco, Amazônia e Mata Atlântica, cria uma grande biodiversidade de animais, especialmente de aves. Bom dia! Uma manhã gloriosa, um pouco xoxa, porque choveu a noite inteira. Aliás, aqui no Pantanal Sul, onde nós estamos, a chuva atrasou. Deveria estar agora cheio e não está. Deveria começar a secar. Mas já é o segundo ano que tem um descompasso um pouco daquilo que tradicionalmente se conhecia das sazonalidades. E a gente não sabe exatamente porquê, mas sabe que não é muito bom. Hoje a gente vai dedicar o nosso dia às aves pantaneiras. Eu venho desde criança a esse hotel aqui, o Passo do Lontra. Ele é um hotel tradicional de pesca, mas hoje tem um olhar mais afinado ao ecoturismo. Porque muitos turistas vêm aqui e não estão interessados na pesca. Estão interessados na biodiversidade pantaneira. Birdwatchers, observadores de aves. Bom dia, Arancuã! Já vamos falar de vocês. E outros que vêm aqui simplesmente para observar a fauna. Então hoje vai ser dedicada às aves pantaneiras. Algumas que são endêmicas tradicionais daqui. Enfim, você só encontra aqui. E outras que são distribuídas pelo Brasil. Mas você também encontra aqui. Ok? Então, muito silêncio. Muita atenção. Porque com a ave é o seguinte. A hora que você aponta a câmera, ela voa. Pensa num vertebrado safado. Mas nós vamos conseguir imagens boas. Bora lá. O dia vai ser bom. Das cerca de 1.800 espécies que ocorrem no Brasil, por volta de 650 vivem aqui, nesse ambiente. A vantagem do Pantanal em relação a outros ambientes, é que aqui, a observação dessas joias coloridas é muito mais fácil. Nesse caso aqui, normalmente, eu vou bem devagarzinho para eles ficarem, não se assustarem. Eles já estão acostumados com a presença do ser humano. Aliás, este casal, ele é residente aqui. Ele dorme nas árvores. Ele dorme em polerado. Normalmente, você encontra o macho e a fêmea. O macho é o primeiro, né? A fêmea e a carijó é a segunda. E o filhote, aliás, tem o macho, o filhote e a fêmea por último. Que é bem diferente, né? O filhote também é macho. Normalmente, a gente encontra com um par de filhotes. Eles colocam, normalmente, três ovos, mas são dois filhotes que, normalmente, acompanham os pais. E acompanham por bastante tempo. Como vocês podem perceber, esse filhote já está bem crescido. O status de conservação do mutum é vulnerável. Ao contrário do status de conservação do arancuã, que é pouco preocupante. Mas é muito comum encontrar mutum de penacho por aqui. Os ninhos são feitos no alto, nas árvores. Esse é o arancuã. Esse é o despertador do Pantanal. Logo cedo, cinco e meia da manhã, eles começam a salgazar. Bota todo mundo em pé. E tanto o arancuã como o mutum dividem o mesmo espaço. Não vou dizer que eles competem diretamente entre si, mas sim, porque, enfim, eles comem folhas, frutos, sementes, ambos. Eles são da mesma família. E ele fica mais no solo do que o arancuã. O arancuã está mais vinculado às árvores do que ao sub-bosque. É muito comum você ver o mutum passeando pelo chão, ciscando como uma galinha e procurando alimento. Crax faciolata é o gênero e espécie do mutum de penacho. Esse é um presente. Não é fácil de visualizar ararinha maracanã. Normalmente em casais, porque psittacídeos, eles têm uma relação muito longa e duradoura. O casal, ele é fiel um ao outro. Quando um escolhe o outro, normalmente é para o resto da vida. A gente percebe que é uma arara maracanã por causa dessa faixa amarela que ela tem no pescoço, no dorso, na verdade, do pescoço. Então, essas são aves que dificilmente descem ao chão, como as outras aves, por exemplo, como os cracídeos que a gente viu agora, que estão acostumados a andar no sub-bosque buscando alimento. Esses caras não. Eles descem só se eles encontram algo que é muito especial. E aqui tem bacuri, que são esses coquinhos dessas palmeiras que eles são loucos por eles. Então, quando cai, está bem maduro, e eles acabam descendo ao solo só por causa da alimentação. Aliás, são aves que adoram fazer seus ninhos também em palmeiras. Não existe nenhum bioma igual ao Pantanal em termos de visualização de animais. A floresta amazônica pode ser mais biodiversa? A mata atlântica pode ser mais biodiversa? Pode. Mas a chance pela abertura, amplitude, essa grande planície que faz com que você consiga visualizar muito fácil embaixo do bosque, por dentro desse serradão, faz com que o Pantanal seja o lugar que você encontre animais o tempo todo. Onde você olha, você vai ver um animal. Esse aqui não está maduro, está verde? Não, está verde. Esse aqui que é que a Maracanã estava roendo? É, ela roe fora. E a Arara Azul come a castanha. Ela é a única que consegue cortar o coco. Ela corta com aquele bico, rodando assim, ela consegue cortar, ele fica certinho aqui lá. Os outros só comem carne? Só carne. Só carne. Nenhum consegue cortar. Que é pouca carne, para falar a verdade. Não, desse aqui está pequeno, mas ele fica grandão. Ele fica mais... E aí vocês fazem o que? Geleia? É, dessa... Então o pessoal ali faz uma geleia da polpa dela. Ano passado foi um ano muito difícil para o Pantanal. A gente vai fazer uma matéria só sobre o que eu gravei ano passado, para a gente entender o que foi ano passado e que pode vir ser esse ano aqui. Esse ano a gente tem risco. Nós estamos em maio, deveria estar cheio d'água. Está tudo com ar. Começando a secar. Começando a secar. É o período seco que vem os ventos que acabam de secar, que é o período da seca. Mas esse ano nós estamos aqui como se fosse já final de julho, começo de agosto. Isso significa que tem risco desse ano ser outro ano de seca, outro ano de muito incêndio, de muita queimada, de muito fogo. E esse é o nosso medo, porque ano passado queimou muito. E esse ano continua seco. Não tivemos cheio. Essa dinâmica do Pantanal, isso acontece de vez em quando? É, dizem os mais antigos que de nove em nove anos tem mais ou menos isso. Uma seca rigorosa, aí vem a cheia. Então de nove anos tem uma época de seca e nove anos é uma época de cheia. A natureza, né? A natureza, ela faz a parte dela. Você vê que com dois meses depois da queimada, embaixo já estava tudo a brotação vindo, tudo verdinho. Mesmo sem, com pouca chuva, ela brotou e ficou... Então hoje você não percebeu, você chega nos troncos das árvores, você vê que ela veio a queimada. Mas você olha ao redor, está tudo verdinho. Entendeu? Mesmo com pouca chuva. Bom, então esse é o bacuri. Certo? Esse aqui. Esse cara é o bacuri. E esse é um dos frutos prediletos desses, entre tantas outras palmeiras, né? Dos psittacídeos, das aves de bico torto. Esse é o pato selvagem. Pato do mato. Esse cara já, o status dele atualmente é pouco preocupante, apesar de, aqui no Pantanal, os caras não terem comido muito pato. Mas hoje em dia é uma espécie mais protegida. As pessoas têm mais consciência da questão da preservação desse anseriforme. Ele pertence à ordem dos anseriformes. Você que está acostumado a ver só pato no chão, esse cara aqui, ele também fica nas árvores. E ele é um macho. Vem. Como é que eu sei que esse cara é um macho? Os machos são bem maiores que as fêmeas, são o dobro do tamanho. E os machos, eles têm essa pelezinha vermelha em volta do olho. Ou seja, é mais um caso, eu que estava falando que tem poucos casos de dimorfismo sexual, né? Diferença entre machos e fêmeas. Esse é mais um caso de dimorfismo sexual. O macho não só é bem maior, como ele tem essa pelezinha vermelha. E é um bicho que pode chegar a 4 quilos de peso. Totalmente voltado ao ambiente aquático. Mas também você encontra ele no alto das árvores. Aliás, o ninho dele, normalmente, são oco de árvore. Ele faz ninho no oco de árvore. Chegando, às vezes, os ovos a serem depositados a 3 metros de profundidade nesse oco de árvore. Lá no fundo mesmo. E podem botar diversos ovos. Podem botar de 8 a 16 ovos. Quer dizer, aquele é o recordista aqui de quantidade de ovos depositada de todas as aves que tem no Pantanal. À exceção, talvez, das emas. As emas também colocam bastante ovos. Hoje o pessoal já está mais consciente com relação à conservação dos patos. Mas houve época aqui em que se comia pato adoidado. Mesmo assim, é como eu falei, a posição dele hoje em termos de conservação é pouco preocupante. Isso quer dizer que tem bastante. Essa grande ave é o tachã. Ou como eles gostam de chamar aqui no Pantanal, de anjuma. Uma ave da ordem ânseriforme. A mesma ordem que o pato selvagem, que os marrecos. Só que esse bicho aqui, ele não tem o pé espalmado como um pato, como um marreco. Ele tem umas membranas interdigitais, mas ele tem grandes garras. Já há dois anos atrás, eu percebo que existe um casal residente aqui no Paço do Lontra que todo ano põe ovos, põe de cinco a sete ovos e gera os seus filhotes aqui com segurança no hotel. Essas grandes aves adoram esses brejos que são repartidos. Pense bem, pense em uma ave que tem que ter presença. Porque onde ela põe os ovos é onde estão as capivaras, onde estão os jacarés. Essa ave tem no cotovelo da asa dois esporões, quer dizer, um esporão de cada lado que supostamente a gente achava que são para defendê-la. Mas na verdade tem mais a ver com uma questão reprodutiva. Uma questão de chamar a atenção do parceiro. Aqui elas vão se alimentar de pequenos invertebrados, moluscos, plantas aquáticas. São uma das grandes aves que compõem essa paisagem. Sendo que não é uma ave exclusiva do Pantanal. Para falar a verdade, eu registrei mais aves, mais taxãs e oanhumas lá no sul do país, na Lagoa dos Patos, por exemplo, do que aqui. Para mim foi uma surpresa a primeira vez que eu vi na paisagem aqui do Paço do Lontra essa grande ave. Mas está curioso porque você vê os filhotinhos, parecem uns pintinhos amarelinhos desse tamanho em volta do casal, o casal protegendo eles o tempo todo. Esses bichos vão ficar com os pais até uns três meses de idade. Eles estão sendo super cuidados pelos pais e com cinco meses de idade eles já têm capacidade de voar e procurar aí também o seu espaço e começar novamente aquele ciclo, que é o ciclo reprodutivo. Olha lá, o casal. Esse cara já é um predador. O famoso socoboe, tigrissoma lineátum. Ele fica imóvel desse jeito, parado, no meio de um brejo, só esperando invertebrados, anfíbios, peixes. Qualquer coisa que passar na frente dele, ele vai abocanhar. Na verdade, ele não vai abocanhar. Ele vai usar esse bico em forma de lança para apunhalar, matar para depois poder engolir. Ele pertence à ordem dos pelicaniformes. É isso mesmo, à ordem dos pelicaniformes. Por que socoboe? Porque na época reprodutiva ele solta um esturro que parece um mugido de boi. Esse cara é um predador, meu. É assim que ele fica. Só parado, só movimentando o olho, esperando algum infeliz passar perto dele. É o modo de caça que a gente chama senta e espera. Outros animais usam esse tipo de técnica. Por exemplo, serpentes, alguns lagartos, ficam só parados, esperando a coisa acontecer na frente deles e rapidamente se alimentam, predam. Esse é o famoso João de Barro. Acho que talvez seja uma das aves mais famosas do Brasil. Ela não pertence só ao bioma do Pantanal. É bem distribuído pelo Brasil. E tem diversas histórias curiosas. Um ninho complexo. O que a gente está vendo é só a parte de fora. Construído com graveto e barro. Lá dentro, inclusive, tem um compartimento, uma parede mesmo, dentro do ninho. O Adão, toda manhã, aqui no Paço do Lontra, é o responsável, entre outras coisas, mas de manhã é que ele coloca nos coxos o farelo para as aves. Por isso que a gente vê tanta ave aqui perto podendo se alimentar. Você viu o João de Barro agora, começou a chover. Mudou o tempo, de ontem para hoje. E hoje mudou completamente a situação. Aliás, muito bom para o Pantanal, porque estava precisando dessa chuva, senão a seca desse ano, a exemplo do ano passado, ia ser terrível. Choveu, o João de Barro começa a trabalhar. Vai lá, porque tem lama agora, a terra está mole, tem lama, então ele começa a construir uma nova casa. Aí você viu ele trabalhando, você me disse o quê? Por que eu falei, você falou o seguinte, ele está construindo uma casa nova, né? Ele falou, esse aí é inteligente, você falou, né? Exatamente. Eu falei, não é tão inteligente, por que ele não usa, tem um monte de casa aqui, por que ele não está usando uma casa dessas que já está construída? Segundo a lenda que a gente ouve aqui no Pantanal, né? Quando ele é traído, ele nunca mais entra na casa dele, ele abandona. E muitas vezes ele tranca a sua amada dentro da casa e para sempre ela nunca mais sai. Segundo a lenda aqui no Pantanal, né? Então, na verdade, assim, eu acho que faz parte do processo reprodutivo dele, a construção da casa faz parte do processo reprodutivo. Você repara o seguinte, tem várias casas construídas aqui, né? Olha que interessante. O sol nasce lá, certo? E se põe lá. Tem uma casa virada para o leste, a boca. Como tem uma casa do lado, voltada para o oeste. O fato do João de Barro, ele prender a fêmea dentro, é porque já encontraram, pegaram, é tradição, o pessoal até gosta de ter em casa, esses morrinhos, né? Esses ninhos feitos de barro, tem muita gente que tem em casa, né? Já foi encontrado o esqueleto, o bicho morto lá dentro. Aí disseram o quê? Ah, tá vendo? O macho prendeu a fêmea lá dentro, te castigo porque ela traiu ele. Na verdade, uma fatalidade. O bicho morreu lá dentro e ficou, e aí virou conhecimento popular. Lenda, né? O que eu acho pra mim também é que é lenda, né? É. Não é lenda, lenda. Imagina, imagina quantos dias que não vai levar pra fechar uma... Não, e ela não é boba, né? Se ela vê que ela vai... O cara vai trancar ela lá dentro, ela dá linha no pipa, quer dizer. Mas é uma lenda interessante que faz com que, enfim, o João de Barro tenha várias histórias aqui, populares nessa região. Hoje, de ontem pra hoje, começou a chover aqui. É. Com essa casa começando recém na Alicerce. É. Quantos dias será que ele vai levar pra fazer essa casa, né? Quantos dias? Que trabalho. Obrigado pela colaboração. Muito bom. Bom trabalho hoje, hein? Hoje vai ser um dia assim, né? Nublado, né? Que bom. Precisava mesmo. Precisava chover aqui no Pantanal. Tem essas avezinhas que são muito faceiras. Sempre nesses brejos, sempre em grupos, sempre procurando o que comer. Aves bem leves, então elas conseguem sustentar em cima das plantas aquáticas sem afundar. E elas têm os dedos longos, né? São chamados jassanãs. Elas são muito faceiras. Tem muito, muito, muito jassanã por aqui espalhada. Onde tem água, tem jassanã aqui. Pode apostar. E elas são uma graça. Bem coloridas, especialmente quando elas levantam as asas. Elas fazem muita festa uma pra outra. E tem todo um display de dança uma pra outra. Eu tô bem feliz com a chuva. Atrapalha um pouco o nosso trabalho, sim. Mas isso é secundário. Não importa. O principal é que sem essa chuva, Que já está caindo agora Há dois dias A gente teria um Pantanal muito seco. A exemplo do ano passado. E ano passado eu estive aqui. E foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Foi destrutivo pro Pantanal A seca pesada que teve. Então Manda mais. Manda mais. Cárcara. Uma ave Símbolo brasileiro. Uma ave que não é Nem uma ave de rapina verdadeira. E nem tampouco Um urubu. Tá entre os dois. Uma ave que se acostumou Com o ser humano. Uma ave que Ocupou áreas de campo Sem medo do ser humano. Esse cara é o símbolo da... Eu acho que é assim. É como dizer. Praticamente ocorre no Brasil inteiro. Tem uma porção na Amazônia Que essa ave não ocorre. Existe mais de uma espécie Desse gênero. O Cárcara Mas São aves que São extremamente oportunistas. Você vai encontrar uma ave dessa Predando às vezes uma serpente. Como você pode encontrar uma ave como essa À beira de uma rodovia O que é muito comum Se alimentando De um animal De uma carcaça de algum animal. São oportunistas. Para esses caras Tudo vale. Para que eu vou Me desgastar E lutar Com outro ser vivo Para poder me alimentar Se eu posso Me aproveitar De restos E oportunidades Que não vão exigir de mim Tanto. Inteligente. Minha paixão Sempre foram os répteis Normalmente Quando caminho Por uma floresta Olho para o chão E não para as árvores Procurando serpentes E lagartos Mas aqui no Pantanal Tive que me render Aos encantos das penas Deixando de lado Um pouco As escamas A proximidade das aves E sua tolerância À presença humana Neste ambiente aberto Me deixaram Encantado O Pantanal É o reino das aves É o reino das aves